Obrigado, obrigado a todos vocês pela presença... Oi, Tania... Aqui só tem amigos mesmo... E eu só quero aproveitar para parabenizar meus meninos e meninas... Lindas! Porque... lindas, não é? Tem alguma solteira por aí, tá? Porque elas fazem muito, elas esforçam muito... E elas... Pô, vocês não sabem... É uma luta, caraios, ensaios, com sol, com chuva... Aturando o maestro, que é muito chato... Tá? Mas o trabalho vale a pena... Está bom, gente? Obrigado, Ricardo, vamos cantar! Canteiros! Canteiros! Bate outra vez, Uma esperança no meu coração... Hoje já vai terminando o ferão... Enfim Volto ao jardim Com a certeza que devo chorar Pois nem sei que não queres voltar Para mim Deixo minhas rosas Mas que bobagem As rosas não falam Se me enganou a tesalão O perfume que roubam de ti Mas devia vir Para ver os meus olhos sem sonhos E quem sabe sonhar os meus sonhos Por fim Volto ao jardim A certeza que devo chorar Pois nem sei que não queres voltar Para mim Deixo minhas rosas Mas que bobagem As rosas não falam Se me enganou a tesalão O perfume que roubam de ti O perfume que roubam de ti Aleluia O perfume que roubam de ti E aí